Ele fecha que é isso, mas não é? É, tem uns que eu pego fora de ordem. Acabo de ver tudo e acho o memorial depois. Eu já não sei, porque eu já não gostei do visual. Eu não sei se eu levo o memorial pra tentar consertar. O memorial depois tem que achar o 45. Deve estar aqui no vídeo. Quarela? É, eu não sei quanto é isso, mas quando eu pegar? Ah, esse aqui tá... eu peguei. Esse aqui. Esse não, esse é o final. O 44. Ah, eu achei o 45. Ah, é aquilo ali, não é? Carnaval. É a quarela brasileira? Ah não, é a quarela de festa. É, não, não. Como exaltar, a gente tem que deixar que foi do carnaval. É, agora ele... Ah, agora aqui, olha. Deve ter memorial, coitado do menino. Tem memorial, sim. Não, não, não. Não, não.